Fala aí galera, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Domingão, não tem nada pra fazer, tô upando, sei lá cara, tô desanimado de ficar focando no PVP por enquanto, não tenho level, não tenho itens, ainda dá pra brincar, dá pra matar uma galera e... Mas sei lá cara, a desvantagem em minha em relação a quem já é Max, quem já tá com tudo PVP, inclusive os itens, a diferença é muito grande, eu vou porque eu sou brabo mesmo, nós somos insistentes, mas enfim, eu já estou com meus itens, digamos, em processo, meu setzinho já, silver tá tudo mais 11, mais 16, pronto pra transformar pra manticore quando pegar 1.200. Ainda tô no 1136, então ainda tem uma longa estrada pela frente, mas o que importa é que estamos aqui, firme e forte, ontem a gente não acabou, não participando do ArcaWare, devido a um problema técnico em relação a Maim, Então não estou com todos os buff ativo, até porque eu tô sendo rushado por um summoner level max da Gage lá, do meu amigo Felipe Schmidt e... E por conta disso eu não tô ativando os buff não, porque na sua onda ele mata muito, cara, mata muito, muito mesmo, muito prova. Então por que eu tô fazendo isso pra vocês? Porque eu tô tentando arrumar um outro sword, já silver, que eu vi, estou ouvindo aí, e a minha ainda é blue, qual que é a parte boa dessa minha atual? Ela é mais 13, ela tem um bypass, né? E se eu transformar ela pra silver, vou perder o bypass, né? E ela vai estar a mais zero, não vai estar a mais 13. Por que que eu vou fazer isso então? Como eu disse pra vocês, não estou nesse momento com o par mesmo, estou mais dando ênfase no meu PMM, a minha ideia é o par o quanto antes. Estou muito atrasado em relação, porra, muito char, perdi meu SN logo no começo, tava tudo preparado, enfim. Eu vou transformar porque ela é 16 adicional, cara. Então o que acontece? Ela consome muito zen. Então eu acabo não usando ela. Como vocês podem perceber, eu uso essa XDA aqui, sem luck, vagabunda, com 12, e essa XVA. Mas eu não uso ela, por quê? Porque ela consome muito zen. Então o mate fica ali só pro PVP no final de semana. E cara, sinceramente, como eu disse pra vocês, não tem feito muita diferença mesmo, né? Devido ao meu level, devido aos itens. Então o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui já o Silver Heard Anvil. Então eu vou transformar ela em Silver. Pelo menos eu vou poder usar ela no PVP, no PVM, e vai ajudar um pouco ali a nossa parte. Beleza? Então é bem simples, mas eu vou mostrar o progresso aqui, o processo, pra quem não conhece. Simplesmente você vem aqui no Shows Lumen, a primeira opção, regular combinação. É 100% pra transformar. Coloca o item, tem que estar já acima de mais 11 com 16 adicional, como é o caso da minha Sword, mais 13 com 16. O Silver Heard, 30 Bless, 30 Soul, 1 Shows, 1 Creation. Preencheu tudo, 100% de combinação, ok? Pronto. Já é a nova Sword. Ela mais 0, já praticamente iguala a minha mais 13, né? Então é bem legal. E o legal, o melhor de tudo, é que eu vou poder usar ela com essa XDA aqui agora. Mas é estúpido, dá quase duas Sword DS. Vamos lá. 600. Deixa eu ver se vai na Soul. Mais uma. Ah, foda-se. Não é a Blast mesmo. Todas essas Joias que eu usei pra fazer essa Sword foram todas através desse evento aí, galera. Que tá tendo. Estou com algumas contas farm. Mais 9. Estou com algumas contas farm e... Por conta disso. Vamos coletando ali aquela box. Pronto. Não vamos fazer o mesmo jeito. Apesar que eu já peguei aquela lá pronta, né? Não fui eu que deixei daquele jeito. É, aos poucos... Aos poucos... Bem, tá indo, galera. Entendeu a Harmony agora? Já era o Farman pra jogar nela. Mas na sequência eu já vou jogar. Pra gente ver como é que vai ficar. Agora com o de praxe, né? Só pra gente dar aquela... Olhada no visual. Vamos tirar essa... Acho estranho demais do Sword. Praticamente um MG, ó. Praticamente um MG. Sword de MG. Asa de MG. E só... Só vamos tirar o Elm aqui, ó. Olha lá. É um MG. MG 2000. Muito engraçado, né, cara? Parece MG mesmo. Não é lá aquelas coisas. Eu acho bonita algumas coisas. Essa daí eu não achei lá aquelas coisas, não. Mas o importante é o damage dela. Fechou, galera? Era mais isso. Mas aos poucos eu tô atualizando meu BM. Toda vez que eu atualizei ele pra alguma situação, eu trago ele aqui pra vocês verem. É... É isso. Tamo junto. Se curtir o vídeo, deixa o seu like. Compartilha. Se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. E é isso aí. Se precisar comprar WCoin, lembre-se. Eita. Saí do spot. Morro a PT. Por isso que eu fico evitando isso aí, ó. Se precisar comprar WCoin, lembre-se. O site Portal dos Créditos tem uma infinitidade de meios de pagamentos. O que eu mais gosto é o Pix Automático. Você paga através do QR Code. Você abre lá a tua câmera do celular no teu banco. Já lê, já paga e já fica 100%. Muito legal. Cai na hora, galera. É na hora. E usa lá o cupom PJMU. Beleza? Tenha um ótimo domingo a todos. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau. Tchau.